Música Pobo da terra, parem tudo que estão fazendo, o Stargame vai começar! Música O Sombro está de volta para apresentar mais um Stargame E já está todo mundo aí ligadíssimo na promoção que rola aqui no programa, né? Por isso, comecem a bolar seus personagens e mandem aqui pra gente O resultado, vocês já sabem, sai em novembro E o vencedor ganha prêmios incríveis! Essa promoção é uma festa! No programa de hoje, nós temos dois lançamentos incríveis E mais a terceira parte da debilhação de Alone in the Dark 2, pro sábado Isso sem falar nas dicas que fazem alegria da galera, né? Por isso, sem mais conversa, vamos logo pra primeira dica de hoje Quem aí assistiu ao filme The Lawnmower Man? O passageiro do futuro O arnesio do Bob Notch, lá do Paraná, assistiu ao filme E gostou tanto que pegou o game pra jogar E mandou pra gente uma dica quentíssima Dê um pause e faça B, R, A, Select duas vezes Y, A, B, Y, A, B Depois solte o pause Dê um pause novamente e pressione A, L, L e Start Você vai para uma tela de seleção de fases E pode começar a jogar The Lawnmower Man do ponto que desejar Que tal Cyber War Zone? É hora de debulhar No quarto da bruxa, use a coroa na estátua Ainda estamos com Edward Carnby O detetive de Alone in the Dark Pra quem ainda não está acompanhando essa debulhação maravilhosa Agora use a Sword Stick Para acabar com esses braços Que insistem em ficar te pedelhando Depois que detoná-los, pegue o item A Piece of Parchment Volte para a sala da mesa de sinuca E use a Billard Ball nas caçapas Uma passagem secreta irá se abrir Só que tem um detalhezinho Você não poderá entrar pela passagem secreta agora Vá para a sala de bruxarias E pegue o amuleto no chão Isso depois de passar por uma viagem Pra lá de psicodélica Aí está você Em uma sala nova Recolha todos os itens no chão Use o item A Double Esse aí Na cabeça de Jack E você ganhará um pompom Um pompomzinho vermelho Daqueles de palhaços Pegaram a dica? É, isso mesmo Contra o palhaço assassino Você usa o pompom É só jogá-lo no jardim E o palhaço vai tentar pegá-lo Agora saia de perto dessa criatura Que não quer brincadeiras E desça pela passagem Beleza Agora Volte até a sala da mesa de sinuca E use a nova chave Para abrir a porta secreta É aí que você fica preso, amigo E dá de cara com o Jack Para sair daí Utilize o gancho na cela A partir daí Você vai passar a jogar com Grace A garotinha Use a ação Open Search No farol traseiro do carro Isso vai atrair o guarda Depois você entra na traseira do carro É isso aí Você está pegando uma carona clandestina Quando o carro estacionar Salte E ande até o mastro No campo de golfe Use a Billard Ball No mastro E uma estátua misteriosa surge Agora você tem que pegar Aquele item ali Use a ação Push Para andar sem fazer barulho É o gancho Aí está ele Você o pegou Agora Use o gancho na estátua E você será capturada Você então fica preso no navio Lá dentro Empurre Usando Push A madeira Para desbloquear a passagem Na sala do papagaio Pegue os itens em cima da mesa E use o item A bag of seeds Que é um saquinho de sementes Para que o papagaio Te dê algumas informações importantes Dá o pezinho louro Fala alguma coisa Beleza Olha o bichano aí Se alimentando Agora Quando o fantasma Vier pelo corredor Você se esconde no canto Deixa o monstrengo passar E anda para o outro lado Suba as escadas E você vai parar no convés Lá em cima Todos cantam alegremente Ande devagarinho Por trás dos barris Até achar o item A finder box Depois é só cair no buraco E aguardar A próxima parte da debulhação É hora de mais um Game News Aí está o endereço Na internet para vocês Anotarem Enquanto eu dou o Game News aqui E depois poderem mandar Seus e-mails para a gente Bom, você se lembra Do Tobal número 1 Um jogo de luta Que a gente mostrou recentemente Aqui no Stargame Ele só saiu lá no Japão É o primeiro jogo de luta Da Square E os caras estão planejando Lançá-lo nos Estados Unidos Junto com um mini disc Que vai ser Um preview do Final Fantasy 7 Que é um jogo que está sendo Muito aguardado por lá É um jogo de RPG A gente também espera Que ele chegue aqui Logo logo Em outras notícias de games A Chemical Andou conversando com a Sony Para lançar a série Top Gear Para o Playstation Então todos os fãs de Top Gear aí Tem muito o que aguardar E finalmente Mais uma notícia A gente é de corridas Parece que o NASCAR Racing Que fez a alegria De tanta gente no PC Também vai sair para o Playstation Vamos aguardar o lançamento De todos esses games Que são maravilhosos E até o próximo Game News Em Mortal Kombat 2 Para o Saturn Faça essa sequência Na tela de apresentação Para baixo Para cima Esquerda Esquerda A Direita Para baixo B Y C Uma nova opção Com o nome de Switches Aparecerá no menu Você pode mudar As configurações Do jogo E jogar com One Hit Constant Acid Easy Smoke Várias opções secretas Para Mortal Kombat 2 Para o Saturn Que tal um One Hit Move? Fight Atenção É o fim de Reptile Um dos primeiros títulos Para o Game Boy O Super Mario Land Foi também o primeiro game Do Mario A pintar na telinha Do videogame portátil Da Nintendo O jogo foi lançado Em 1989 E já trazia gráficos E jogabilidade Impressionantes Para uma fitinha Daquele tamanho Claro que o sucesso Foi total né O sucesso aliás Não é nenhuma novidade Na vida do nosso encanador Favorito E está aí o Super Mario 64 Para comprovar Como é um game Muito antigo O Super Mario Land Não fica tão especial Quando é jogado No Super Game Boy Mas tudo bem Vamos esperar Que o pessoal Não se esqueça Do pequeno Game Boy E continue a lançar Títulos com o nosso herói O Mario Para o pequenino Super Console É os 16 bits Ainda estão vivos Gente Com bons lançamentos Eu vim aqui Até o meio De uma corrida De toros Uma tourada Para falar com meu amigo Pernalonga Sobre o novo jogo Que saiu com ele E aí Pernalonga Ué O cara que é assustado É essa rapaz O que que houve Hã? O que? Ah! O que que é velhinho? O Pernalonga Está de volta Aos videogames Dessa vez Na telinha Do Mega Drive Hã... Só tem um probleminha Gente Parece que Quando os caras Fazem um game Voltado para a galera Mais jovem Se esquecem De incluir Uma jogabilidade boa Ou mesmo Controles Que respondam melhor Lembram-se De Frantic Flip Para o Super Nintendo? Pois é Em compensação O Bugs Bunny In Double Trouble A nova aventura Do Pernalonga Graficamente Vale a pena Os cenários E personagens São bem desenhados E a presença De outras estrelas Do desenho animado Como Patolino Marvin Marvin O Marciano E Yosemite Sam Garantem um pouco mais De diversão Resumindo Os fãs de desenho animado Vão gostar Mas quem estiver buscando Um verdadeiro desafio Talvez esteja levando Gato por lebre Ou melhor Por coelho Um dos jogos de futebol Mais famosos do momento O Gold Storm Para o Playstation Vai ganhar uma dica Aqui no Star Game Uma não Duas dicas A primeira Na tela de apresentação Onde aparece Press Start Faça Para cima duas vezes Para baixo duas vezes Esquerda, direita Esquerda, direita Quadrado Círculo Um som de torcida Confirma a dica Beleza Seus jogadores Vão ficar com Cabeças de pedra Vejam só as cabeças Dos jogadores Do time branco Parece as estátuas Da Ilha da Páscoa Deus do céu Que dica estranha Vamos para a segunda Na tela de apresentação Faça Para cima duas vezes Para baixo duas vezes Esquerda, direita Esquerda, direita A mesma sequência anterior Só que dessa vez Duas vezes triângulo O som da torcida Confirmou a dica E agora Durante o jogo Aperte seguidamente Select Para mudar a câmera Você achará Algumas câmeras Onde seus jogadores Estão invisíveis Que dica maluca É hora do golpe de mestre Para o World Heroes Perfect Neo Geo Vamos com o Hanzu O primeiro golpe é Para baixo Diagonal inferior Para frente Para frente Mais A Ou B O próximo é Um quarto de lua Para frente Duas vezes Mais o botão A Ou o botão B Próximo golpe Um quarto de lua Para frente Mais o botão C Ou o botão D Vamos em frente Para frente Para baixo Diagonal inferior Para frente Mais o botão A Ou o botão B Vai lá Hanzu Próximo golpe Para baixo Diagonal inferior Para trás Para trás Mais C Ou D O sexto golpe Deve ser executado Com a barra de Hero Cheia Para frente Para baixo Diagonal inferior Para frente Mais o botão B Lembre-se A barra Hero Deve estar cheia É um golpe especial Finalmente Para frente Meia lua De trás Para frente Depois o botão C E o botão A Esse golpe Deve ser executado Perto da parede E com a sua energia Um vermelho É o golpe de finalização De World Heroes Perfect E o cara ainda dá uma rebolada No final Ei cara, calma Não vai encher o outro De pancada aqui assim Stargame é um programa de paz Bom Antes que comece a pancadaria Eu vou falar sobre esse jogo É o Fighting Vipers Do Saturn Que foi muito pedido Inclusive pelos e-mails Aqui no Stargame Então para todos vocês Que pediram Aí vai mais um jogo Quentíssimo de luta Fighting Vipers Para o Saturn Fighting Vipers As víboras lutadoras Estão pintando aqui no Stargame Fighting Vipers Um jogo que foi muito pedido Pela galera Via e-mail Via carta Via tudo A apresentação já é um show Com as gatinhas Mostrando a que vieram É isso aí A SEGA uma vez mais Transporta um sucesso Dos arcades Direto para o Saturn E o que é melhor Quase sem perder qualidade O Fighting Vipers É mais um título Poligonal de luta E lembra os games Da série Virtua Fighter Tanto no visual Quanto na forma de jogar Aí estão os lutadores Jogando esse game A gente percebe uma coisa Parece que a galera Da SEGA Quer manter o suspense Em torno do prometido E revolucionário Virtua Fighter 3 Com esses pequenos aperitivos Como o Fighting Vipers São a todo oito personagens E algumas novidades Foram incluídas Para dar um gostinho Mais realista Aos combates Você pode destruir Partes do cenário Ou até mesmo As roupas do seu oponente Com seus golpes especiais Certamente esses elementos Aumentam a emoção do game Um outro ponto positivo De Fighting Vipers É o som A trilha sonora É de arrebentar É galera É isso que nós ganhamos Com jogos Produzidos pela placa AM2 A mesma que produziu Daytona USA E Virtua Fighter E não se iludam Com esse número De personagens Oito Há três personagens secretos Em Fighting Vipers É isso galera Se vocês já treinaram Seus golpes nos arcades Esse é o jogo Rodrigo Sotoro Thiago Pique Luigi 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 Quem mais Danton Danton Melo Claudio Heinz Chega né Chega de enfrentar Marmanjo Chega de enfrentar Macho Eu já estou cansado Por isso dessa vez Nós trouxemos finalmente Uma convidada Para brilhantar Aqui o Stargame Porque eu já estou cansado De jogar contra Marmanjo Galã E não sei o que E as meninas ficam suspirando Então nós trouxemos A Daniele Vinnitz Hoje Para brilhantar O Stargame E depois ela vai mostrar Suas habilidades No videogame também Não se desesperem Os game maníacos E aí Daniele Tudo bem? Tudo bom Tudo certinho Fala um pouquinho Dos seus projetos O que você está fazendo atualmente Depois que saiu do ponto a ponto Na TV É bom O ponto a ponto Ficou um tempo no ar E ele acabou saindo E eu continuo Na Globo Estou contratada como atriz Mas agora estou Estou meio assim De férias Não sei até quando Mas estou fazendo teatro Estou fazendo uma peça infantil Na verdade Meu primeiro infantil Que se chama A Volta de Chico Mal E que está no teatro do Leblon De sábados e domingos Cinco e meia da tarde E o que você achou Da experiência De apresentar um programa Que foi o ponto a ponto Era um programa muito agitado Tem bem a ver com Ação Videogame Tinha um pouco Tem tudo a ver Eu adorei Assim Ter tido essa experiência Inclusive Como atriz Eu fiquei pensando Me chamaram Para apresentar um programa Meu Deus do céu E agora Essa batata quente na mão Não é mole não Porque é uma coisa De improviso Uma coisa de experiência De rapidez De bate bola O tempo todo Depois que você saiu do programa Você ainda Não tem nenhum projeto Certo como atriz Na TV De novela Não Na TV não tenho nada certo Só o teatro E tenho umas propostas De cinema Pintando Assim Enfim Mas é uma coisa Assim que eu prefiro Não falar Porque senão O cinema está começando Maravilhosamente bem No Brasil De novo Então eu estou super animada É uma coisa Que eu também amo fazer Para comandar a galera Lá no Ponto a Ponto A gente sabe Que a Daniele tem Ela já mostrou Já aprovou O negócio é agora Já estou com saudade De apresentar de novo Vou entrar no teu lugar Aposto que tem muito Game Maníaco aí Que gostou disso Mas calma Eu ainda estou aqui O que a Daniele Vai mostrar agora É o seu talento No videogame E eu trouxe um videogame Bem radical Para você se lembrar Dos tempos do Ponto a Ponto Radical Vamos lá Tudo que eu falei Eu vou ter que retirar Galera Não, não Peraí Não, mentira Tá bem E a Daniele Nunca tinha jogado VirtuaCop Só a última vez É que Depende de onde acerta O cara Rola um movimento Diferente Agora me responda Uma coisa Com uma policial Como essa Vocês teriam medo De sair às ruas? Galera, game over Foi mal? Mas pô, você foi bem Foi bem Foi bem Você tomou a galera Acho que agora A gente tem que falar Sei lá Com quem que a gente tem que falar Cesar Maia Marcelo Lecar Vou estar semelhança na polícia Olha só Mostra que a Fela O que foi a experiência Do Ponto a Ponto, Daniele É, mais ou menos Eu gosto E habilidade natural também É Acostumada Então tá bom Daniele Vinic no Stargame Manda um abraço Para a galera Bom, gente Um grande beijo Adorei participar do Stargame E assistam, né Porque Só assim para a gente continuar Valeu Valeu, beijo Tchau, tchau Olha aí, galera Eu tô fazendo uma aparição Especialíssima No fim desse programa Para divulgar A sensacional Promoção Stargame Dessa vez é uma promoção Para escolher um mascote Para o programa Basta você desenhar Numa folha de papel separada Um personagem Que represente o Stargame E enviar o desenho para Promoção Stargame Globosat Departamento de Marketing Rua Itapiru 1209 Rio Cumprido Rio de Janeiro E procurem na sua revista De programação De outubro O encarte da promoção Para você mandar Preenchido com seus dados Você pode mandar Essa ficha e o seu desenho Até o dia 21 de outubro Valendo a data de postagem Ao todo Serão selecionados 20 desenhos Divididos em 4 categorias 0 a 8 anos 9 a 11 12 a 14 E 15 anos ou mais Esses 20 Ganharão kits especiais E haverá um grande ganhador Que levará os seguintes prêmios 1 Super Nintendo 8 cartuchos de Super Nintendo 5 CDs da Neo Geo E mais um kit de brindes O resultado da promoção Sai em novembro Por isso Todos podem começar A queimar a mufa aí E inventar bons personagens Galera Essa promoção É brincadeira Essa promoção ou não? É demais É isso aí Boa sorte pra todo mundo O passarinho mais sacana do mundo Aqui no Star Game Ele vai ficar bravo Não faça isso Jogaram uma bola em mim, não é? Ai, que acordo Oh, meus amigos Me enchem o saco Eu fui de meu namorado Tirei zero na prova Mas ainda tem o Star Game Depois de um Star Game Tão agitado como esse Eu vou fechar com chave de ouro Lendo a carta de Ellison Oliveira Lima De Arapongas, no Paraná Uma carta super legal Elogiando ao programa E dizendo que eu sou um apresentador legal É bom receber cartas assim, né? Além disso, há duas dicas aqui Uma pro Campeonato Brasileiro de 96 E outra pro Carl Petters No Fear Racing A gente até já mostrou uma dica Pra esse jogo aqui no programa Muito obrigado, Ellison Pra todos vocês aí que ainda não inscreveram Eu vou dar o CEP e a Caixa Postal CEP 22442970 E a Caixa Postal 33277 Esse endereço não é pra promoção O endereço pra promoção é diferente Vai aparecer aqui pra vocês agora Rua Itapiru 1209 Rio Cumprido, Rio de Janeiro Promoção Star Game Globosat Departamento de Marketing Criem seus personagens Mandem aqui pra gente O resultado sai em novembro Essa promoção tá detonando Tá acabando com tudo Tá maravilhoso É uma festa Agora eu vou me despedindo de vocês Até mais Valeu, galera Muito bom O que é isso? Ai, meu Deus Esse final desse programa A gente tá ficando ridículo Tá começando a tangenciar A demência esse negócio Assim, não dá pra botar um anão aqui Agora com a arma colorida Vai me meter medo ou não? O que é isso? Sai daí, rapaz Sai daí Meu Deus Maldito 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 Meu Deus O que é isso?